Tem o Matheus Vidal aqui, ele quer saber da eleição para presidente da Câmara, se você tem aí uma previsão do que vai dar, nomes e tal. Hoje o mais forte na disputa é o candidato do governo, depois da vendação de reeleição do Supremo, o mais forte é o Arthur Lira, que não, muito longe de ser um liberal, um conservador, agenda de combate à corrupção também esquece, agenda de fiscal, etc, de responsabilidade, fiscal, é o tipo de cara que utiliza a pauta da Câmara, que utiliza o orçamento, aumento de gasto, bomba fiscal, para retaliar o governo quando ele descumpre promessas. E como a gente já comentou aqui várias vezes, é um governo que costuma descumprir promessas. Então, hoje a perspectiva da Câmara dos Deputados, eu acredito que seja, não está cravado já, não está definido, não está decidido, ainda não tem maioria formada para nenhum dos lados, mas hoje a maioria pende para uma eleição do Arthur Lira. Agora, quem ainda disputa, tem chances de vencer, Marcos Pereira, o Republicanos, que está mais próximo do grupo do Rodrigo Maia, e o Realmar Nascimento, do Democratas, também mais próximo do grupo do Rodrigo Maia. Tem outras candidaturas, o pessoal deve lançar a candidatura própria, e é irrelevante, não é irrelevante, porque leva 10 votos que podem ser decisivos no segundo turno. Câmara dos Deputados, a eleição também tem segundo turno. se nenhum deputado consegue 2, 5, 7 votos, 2, 5, 7 votos, no primeiro turno tem segundo, e aí importa o apoio de quem for candidato, e aí vai importar os apoios. Por exemplo, Partido Novo, eu tenho conversado com o deputado Paulo Garnini, e ele diz que tem a intenção, trabalha com a hipótese de ter uma candidatura própria para marcar a posição e influenciar no segundo turno, só vai influenciar com seus 10 votos. O capitão Augusto, que é do PR, tira voto do Arthur Lira, também pesa no eventual segundo turno. Como eu disse, ninguém tem maioria hoje. Então, os apoios para o segundo turno que se desenha na Câmara dos Deputados, seja o Marcos Pereira contra a Lira, a Elmar contra a Lira, os apoios para o segundo turno vão importar bastante, tanto que primeira eleição do Maia, vamos lembrar, foi contra o Rogério Rosso, presidente da Comissão do Impeachment, deputado pelo PSD do Distrito Federal. O Rosso ganhou no primeiro turno, teve mais rossos no primeiro turno, mas não teve 257, foi para o segundo e no segundo o Maia virou, virou presidente da Câmara e está no seu terceiro mandato agora. Então, levar em conta todas essas minúcias, de qualquer maneira, não teremos um liberal nenhum conservador na presidência da Câmara. A gente está no cenário de Congresso Nacional e de presidência da República muito distante para a gente ter, de fato, alguém que esteja comprometido com as nossas pautas. O MBL vai virar partido, não vai? Qual é o plano, o teu plano e o plano de vocês aí para frente? A gente gostaria muito de ter partido, aliás, o plano era coletar as assinaturas, começar o projeto nesse ano de 2020. Infelizmente, a pandemia frustrou esses planos. A gente duvida muito que vá dar tempo, porque não era um trabalho que a gente planejava terminar esse ano, no ano que vem. Não acho que dê tempo mais para a gente conseguir formular, coletar assinaturas para fundar um novo partido para 2022. A gente vai continuar ainda em 2022, cada um no partido diferente. a gente tem vários vereadores eleitos pelo país em partidos diferentes, todos com aquela entre aspas cláusula de independência, entre aspas que não existe formalmente, um contrato de independência dos partidos, mas você tem um acordo de você poder criticar figuras do próprio partido, poder votar contra, como eu já fiz várias vezes de votar contra o DEM, inicialmente na própria presidência da Câmara dos Deputados, que não votei no candidato do partido, no Rodrigo Maia, depois de votação de fundo eleitoral, depois de votação sobre extinção do COAF, depois de votação sobre lei de abuso de autoridade, enfim, e diversas outras votações que tive a liberdade tanto de votar como de me posicionar contra o partido, acho que essa mesma estrutura, essa mesma lógica vai continuar para o Arthur, deputado estadual, pelo Patriota, do Rubinho, Marlon, Holliday, agora pela cidade de São Paulo, também pelo Patriota, essa mesma estrutura independente de qualquer direção partidária, acho que essa liberdade a gente mantém de defender os ideais do movimento, mas para 22, acho muito difícil que a gente consiga viabilizar um partido. Aliás, eu ia te perguntar do Arthur, porque o Arthur teve uma excelente votação para o deputado estadual, teve uma votação impressionante na disputa para a prefeita de São Paulo, quase 10%, mais do que o Gilmar Tato do PT, e quase a mesma votação do Celso Russomano, candidato do governo, enfim, um cara com recall enorme, então assim, e ele recentemente, eu entrevistei o Arthur no meu canal do Instagram, do Fala Borges, Fala Underline Borges, para quem não segue, e o Arthur falou que o desejo dele, o plano dele ia ser candidato a governador de São Paulo em 22, como é que é esse, como é que está indo isso? É, mano, lendo apoio, acho que trabalhar nesse projeto, o quanto antes a gente começar, acho melhor, um dos principais desafios que a gente enfrentou na campanha do Arthur foi justamente essa dificuldade do desconhecimento, 82%, para quem está assistindo e ter uma noção, 82% do eleitorado paulistano não conhecia o Arthur no início da campanha, e a maior parte só foi conhecer ali nos três últimos dias, então acho que o principal desafio que a gente tem é levar, primeiro, trabalhar no plano de governo para o Estado, e é uma coisa que eu pessoalmente já tenho me empenhado em buscar com os nomes referências à saúde, na educação, na administração pública, para a gente construir um plano estadual para levar isso para as cidades, e aí campanha no Estado inteiro para a governadora é muito diferente de uma campanha para o prefeito, é realmente uma turnê ali no Estado grande, ainda como o Estado de São Paulo, gigantesco, para, sei lá, pegar daqui da cidade de São Paulo para a cidade de Rio Preto, dá pelo menos aí há quatro, cinco, seis horas, então é um Estado grande, que a gente está planejando muito e rodar o quanto antes para fazer com que o nome seja conhecido e a gente já chegue bem posicionado em pesquisa para 2022, mas eu defendo muito que o Arthur tenha essa candidatura, pessoalmente, acredito que a gente deveria buscar também para o MDL um candidato à presidência da República, aí você vai perguntar, pô, mas quem? Essa é a nossa grande dificuldade, porque ninguém tem idade, essa é a primeira dificuldade, ninguém tem idade e, segundo, a gente, de fato, conseguir, em alguém ter idade, trabalhar esse nome para ter viabilidade para 2022. Eu, pessoalmente, dentro da MDL, não é uma definição ainda do movimento, mas eu tenho defendido que a gente tenha uma candidatura à presidência da República, justamente, ainda que não seja para vencer, mas toda eleição, é claro, que se disputa para vencer, que se planeja para vencer, mas para marcar a posição e para engrossar a bancada federal. Acho que a gente, do MDL, não devo sair e não defendo que eu saia sozinho para deputado federal de novo em 2022. Quero que mais gente do MDL saia, quero que mais gente seja candidato para a gente engrossar a bancada. Ah, pô, e aí o risco de dispersar voto e tal, não eleger ninguém, é um risco que a gente corre, mas acho que vale a pena, corremos esse risco agora nas eleições municipais de 2020, fomos bem-sucedidos, a gente saiu de um vereador para três, com o vereador mais votado que é o Rollins, saindo de 48, para 70, 70 e poucos, a votação, aumentando a votação no momento em que todo mundo diminuiu, então acho que a gente tem esse impante, essa força para fazer uma bancada maior em 2022 e ter uma possibilidade de promover mudanças muito mais profundas do que tendo só o mandato de deputado federal, tendo uma bancada que aí, tendo uma bancada, você tem a liderança partidária, a possibilidade de apresentar emenda, destaque, muda completamente a lógica, o jogo do parlamento se dá muito mais na bancada do que no mandato individual, então é isso que eu tenho defendido de maneira geral, Borges, primeiro, que a gente comece o quanto antes, uma pré-campanha, um lançamento de pré-campanha do Arthur para o governo do estado de São Paulo, que a gente tenha uma candidatura para a presidência da república e que a gente fortaleça a bancada na Câmara dos Deputados para conseguir implementar nosso projeto. Qual que é o teu plano? O meu é reeleição, isso já deixo muito claro de pretendo sim disputar em 2022 para o deputado federal e contribuir para que outros também do MBL que queiram disputar, que queiram se elogir, vençam para engrossar a bancada. Para mim, sem dúvida nenhuma que a gente, tendo uma bancada na Câmara dos Deputados, a gente tem mais espaço em comissão, a gente tem mais espaço para mudança de FEC, tem mais espaço em dúvida provisória, tem mais espaço de liderança partidária. Então, a minha intenção é, primeiro, terminar a faculdade, que aí, felizmente, no segundo mandato já vou ter terminado, tirar a OAB e fazer mestrado e doutorado que eu, pessoalmente, gosto de estudar, gosto muito, me interesso muito pela área de direito, acho muito interessante que tem discussões doutrinárias muito interessantes e, inclusive, estava tendo uma discussão com o secretário-geral da mesa, que é o assessor do presidente da Câmara, que é um servidor da casa, falta muito estudo e doutrina sobre o processo legislativo, você sequer tem cadeira nas faculdades sobre o processo legislativo, que é a origem do direito, no final das contas, a política decide o direito, o processo de votação decide o direito e a gente não tem doutrina, a gente não tem sequer aula sobre o processo legislativo e é um tema que eu pretendo me aprofundar e, pessoalmente, eu tenho muita aspiração de me tornar professor, de dar aula em faculdade de direito e, para isso, eu preciso ter essa experiência em pesquisa também. Você falou do MBL ter um candidato a presidente para marcar uma posição, ok, mas a minha dúvida é o seguinte, em 2022 você vê uma direita com algum candidato que vá disputar voto com o bolsonarismo ou você acha que em algum momento vai ter uma convergência contra a esquerda que vai acabar empurrando mesmo quem é hoje da direita opositor a ir atrás e acabar tendo algum tipo de composição com a reeleição do Bolsonaro? Eu acho que a chance maior é de se esvaziar a candidatura do Bolsonaro e de ter um candidato alternativo. Eu acho que a rejeição do voto de opinião que é o de classe média do Bolsonaro é... O Bolsonaro trocou de extrato social, né? Ele trocou o eleitorado de classe alta, classe média que tinha para um eleitorado de classe baixa. Qual que é o problema disso? Primeiro que é um eleitorado mais volátil do que o eleitorado de classe média e classe alta. O segundo é o eleitorado que mais falta ou que mais vota nulo e branco nas eleições. E terceiro ponto é que a classe média sempre foi a grande propulsora do debate público brasileiro, né? Quando o Lula, por exemplo, solta a carta aos brasileiros, é uma sinalização principalmente da classe média, né? O mais pobre não sabe o que, nem tem tempo de se dedicar a saber o que é responsabilidade fiscal, o que é um compromisso, né? como ele vai macroeconômico, essa é uma sinalização para a classe média. E isso eu acredito que o Bolsonaro tenha perdido. E por ter perdido essa que é uma das principais bases para mim, do formular e que guia o debate público brasileiro, e mais, a incompetência de gestão do Bolsonaro já demonstrada mostra que para os próximos dois anos, que a gente deve viver dois anos difíceis, a tendência, na minha avaliação, é de corrosão, mesmo na classe baixa de popularidade, pela questão econômica, porque até agora o que a gente tem é a dívida caminhando para 100% do PIB, já está mais de 91%, nenhum plano apresentado pelo governo do orçamento, vamos lá, a gente está 8 de dezembro de 2020, a gente não tem a lei de diretrizes orçamentárias aprovada, porque o governo ainda não decidiu quem é que ele quer que seja relator do orçamento. Então, o próprio governo está perdido, não tem planejamento para o ano que vem. Mais do que isso, o governo está perdido, não tem planejamento para o ano que vem. Não apresentou e não teve coragem e não vai ter coragem de apresentar nenhum corte de gasto a curto prazo, porque vai ter medo de mexer, sim, com o servidor político do personalismo, quem ganha mais de 10, 15, 20 mil reais, o governo não vai ter coragem de fazer isso. Não vai ter caixa para pagar dívida porque não vai privatizar. O Bolsonaro já sinalizou muito, o Guedes mandava 99, agora está mandando 98, eu barrei de privatização. Com certeza, um patrimônio de mais de um trilhão que a União tem, é só 1% da economia que ele está controlando do Paulo Guedes de não deixar privatizar. Enfim, eu não vejo caminho de saída com esse aumento de dívida pública com também, não só o aumento do custo da dívida, como a diminuição de confiança. O governo está perdendo cada vez mais a capacidade de rolar a dívida, significa que cada vez mais a dívida fica mais a curto prazo. A gente está batendo aí contrato de dívida de um ano, quando a gente fazia contrato de dívida de 5, de 10 anos. Quando a gente não consegue rolar, quando a gente começa a passar o cheque especial para pagar o almoço, começa a entrar num caminho sem volta, num caminho de Argentina, num caminho de juros altos, de desvalorização da moeda. Inflação está voltando muito pela desvalorização da moeda, saiu o estudo da GV, acho que ontem ou hoje, mostrando que o principal fator do câmbio é justamente a dolarização dos insumos para a água pecuária e para a indústria brasileira e que vem da desvalorização da moeda. Não é que o dólar está caro, é que o real está barato. O dólar não está ficando mais caro em outro país. É o mundo esse ano, acho, alguma coisa assim. Exatamente. É o Bolívar brasileiro. E vamos lembrar que no ano passado o Paulo Guedes ainda falou de criar preço real, de fundir nossa moeda com a Argentina. Então, enfim, é o tipo de ideia que circula no Planalto. e aí o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma